Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre este livro aqui, Financial Freedom, é isso mesmo, do Great Sabatier. O que é o conceito de liberdade financeira? O que esse conceito significa para você? Você tem alguma ideia? Você consegue já me dizer? Quebrado, morando na casa dos pais, desempregado e sem saber para onde ir, ou ainda em busca de um emprego logo após completar o ensino superior ou simplesmente tentando encontrar nosso caminho no mundo. Esse é um cenário muito parecido, tá? Com muitas pessoas que a gente conhece, ou não. Na verdade, eu já passei por isso, acho que umas, sei lá, umas quatro vezes na minha vida. Bom, Great esteve nessa situação, gente, é em 2010, agora recentemente, e através de sua experiência, pretende nos ajudar. Eu estive nessa situação bem recentemente, viu? Desde os pensamentos e lutas mencionados até a transformação e mudança total de sua trajetória de vida. Nós vamos passar por tudo isso, tá? O caminho percorrido por Grant de 2 dólares e 26 centavos no bolso, tá? Para mais de 1,25 milhões. Essa trajetória não foi fácil não, e eu tenho certeza que não. Pode ter certeza. Não será fácil para você também, mas é possível. No entanto, a estrutura definida por Grant neste livro pode facilitar essa jornada. Quer saber mais sobre essa trajetória que se parece com a minha, talvez com a sua? Vem comigo. Gente, esse livro foi lançado, então, neste ano, é novinho, novinho, 2019, tá? Foi escrito, então, por Great Sebatier, e ainda não possui uma versão em português. É uma obra que conta como Sebatier conseguiu, ao longo de cinco anos, sair de 2 dólares e 65 centavos para acumular 1,25 milhões. E ainda, tá? E ainda se tornar um especialista em finança. Ele irá te fornecer os primeiros passos para conseguir a liberdade financeira que a gente tanto quer. Nessa versão, a obra é composta por 352 páginas, viu? E 14 capítulos. Se você quiser adquirir esse material, repetindo, só tem versão em inglês, tá, gente? No nosso blog você encontra um link para você acessar. Quero falar um pouquinho para vocês quem é o Great Sebatier. Com 22 anos, ele possui um emprego no setor de call center. O salário era suficiente para cobrir suas despesas e guardar um pouquinho ali no final do mês. Entretanto, ele não economizou um centavo. Aí ele fala assim, escolhi não pensar nisso e viver a vida. Muito bom. Após perder o emprego, ele voltou a morar na casa dos pais. Aos 24 anos, Great verificou a conta dele no banco e constatou que possuía apenas 2 dólares e 26 centavos de saldo. A partir desse momento, decidiu que mudaria de postura e começaria a juntar dinheiro. Para conseguir mais de uma fonte de renda, Great decidiu então investir seus esforços na área de marketing digital. Ele criou uma meta para si mesmo, que aos 30 anos, 5 anos depois, ia alcançar a independência financeira. Ou seja, ficaria milionário. Ele conseguiu. Dar na Jane. Nesse período, Sebastien juntou 1,25 milhões de dólares, tá bom? E fundou o site Millennial Money. Como conseguiu? Simples. Ele respondeu essa pergunta no seu livro. Vem cá. O livro é um guia completo para a criação de uma nova vida financeira. Uma vida financeira abundante. É também uma ferramenta motivacional para viver uma vida rica, segundo os seus próprios termos. Se você quer dominar o seu dinheiro e assumir o desafio de alcançar a liberdade financeira, ou ainda quer aprender mais sobre o caminho até lá, essa é uma ótima obra para você. As ideias principais do livro são tempo e liberdade, faça um planejamento, entenda o verdadeiro custo, encontre o que você mais valoriza, reduza as despesas mensais, encontre maneiras de ganhar mais dinheiro para investir, guardar dinheiro deve ser um objetivo diário. O nosso primeiro overview é o seguinte, o tempo é mais valioso que o dinheiro. Segundo Sebastien, abre aspas, o objetivo deste livro é ajudá-lo a se aposentar o mais cedo possível. Quando eu digo me aposentar, não quero dizer que você nunca vai trabalhar de novo, só que você terá dinheiro suficiente para que você nunca tenha que trabalhar novamente. Essa é a liberdade financeira completa, a capacidade de fazer o que quiser com o seu tempo. Como o nosso tempo é limitado, deveremos buscar incansavelmente assumir o controle do nosso tempo e também do nosso dinheiro. Como gastá-lo, onde gastá-lo, por que gastá-lo e entender como realmente queremos testá-lo. Vou te fazer uma pergunta. Quanto tempo você está trocando? Para ter uma ideia, um americano trabalha em média 70 a 80 mil horas ao longo de suas vidas, sem considerar o tempo de deslocamento e de atividades levadas para casa. O tempo de todo mundo é finito. Comece a analisar a relação tempo e dinheiro cada vez que for tomar uma decisão. Neste overview agora, nós vamos fazer a seguinte pergunta para você. Qual é o seu número? Quanto dinheiro você gasta? Quanto dinheiro você precisa para o resto da sua vida? Quanto dinheiro você deve economizar diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente? Ufa! Você já se perguntou isso? Bem, finanças pessoais são pessoais. Então, não há estilos de vida iguais. Cada pessoa leva consigo um cenário específico de finanças. Descubra o que é liberdade financeira para você. Assim, você vai poder descobrir qual é o seu número. Para ajudá-lo nisso, você pode utilizar as ferramentas disponíveis no site, tá, gente? Tem um site deste livro aqui, ó. Financial Freedom, tá? O autor reforça que é muito importante saber seus números, mas que são provavelmente menores do que você pensa. Terceiro overview. Outra pergunta. Onde é que você está agora? Saber onde está é essencial. Para conseguir chegar a qualquer lugar, é necessário saber de onde estamos partindo. Então, é fundamental saber se você está começando agora, tá? Ou se já está no meio do caminho. Quanto dinheiro você está fazendo por hora? Qual é o seu patrimônio? Qual o seu custo de vida? São as perguntas que o autor quer que você saiba a resposta. Para isso, é preciso utilizar o site, que eu já te falei, tem no nosso blog. Lá você encontra o site para este livro aqui, tá? Overview 4. Como construir a riqueza? Agora que sabemos onde estamos e para onde queremos ir, o nosso próximo passo é descobrir como chegar lá, né? As variáveis que vão nos ajudar são três. Renda. Construa vários fluxos de renda, tá? Ou seja, obtenha mais de uma fonte de renda. Empreender é uma boa opção. Poupança. Com a sua taxa de poupança, impacta no seu número, hein? Como é que é? Grate fornece mais uma ferramenta que vai te ajudar, só que aí você tem que ir lá no site, tá? Terceiro ponto, despesas. Como você administra as suas despesas, hein? Todas as suas despesas são realmente essenciais? Tem que me perguntar isso bastante, viu? As ideias de Grate, expostas nesta parte do livro, nos dão a compreensão e o conhecimento, tá? Para a gente chegar a essas três variáveis e ver como elas interagem entre si. Maximizar cada uma delas é o caminho para a criação da riqueza com a taxa mais rápida possível. Overview 5. Vale a pena? Quanto vale a compra deste par de sapato? Qual é o impacto que essa compra no cartão de crédito realmente significa em sua jornada financeira? Esse par de sapatos vale X do meu tempo? Não é o preço em dinheiro que realmente importa. É a quantidade de tempo que você precisa trabalhar para pagar por ele. O tempo é um recurso finito. Aliás, não há problema nenhum em comprar itens que trazem valor à sua vida. O problema são as compras que não lhe agregam em nada, né? E, consequentemente, lhe custam um tempo precioso para adquiri-las. Calcular quanto vale sua hora de trabalho mudará toda a sua perspectiva sobre como você está gastando o seu dinheiro. A dica é, reavalie a maneira como gasta o seu dinheiro. Sebatier mostra também 11 perguntas para você fazer antes de comprar alguma coisa. Quer saber quais? Vem comigo. Quão feliz esta compra vai me fazer? Quanto dinheiro eu tenho que fazer para pagar por isso? Posso pagar? Como os preços se comparam em termos de porcentagem? Posso obter por menos? Quanto eu estou gastando pelo serviço? Quanto isso me custaria a cada ano ou pelo resto da minha vida? Qual é o custo por uso deste item? Quanto esse dinheiro valerá no futuro? Quanto tempo, liberdade, isso está me custando no futuro? Responda essas perguntas. Overview 5. A expressão 9 to 5 refere-se ao horário normal de trabalho em muitos países de língua inglesa. Ou seja, as pessoas vão de 9 da manhã às 5 da tarde. É provável que a sua maior renda venha do seu trabalho de tempo integral. Provavelmente também é o lugar onde você gasta mais tempo e energia do seu dia. O próximo passo é conseguir aumentar seu rendimento. Então, será necessário conseguir um aumento no seu trabalho. Segundo o Great, adotar 4 passos simples podem te ajudar. Vamos lá? Descubra o seu valor de mercado. Ou seja, o que as outras empresas estão dispostas a pagar por alguém com suas habilidades e experiências. Descubra o quanto você é valioso para a sua empresa. Ou seja, quanta renda você gera para a empresa e quanto a empresa gastaria para substituí-lo. Determine quanto pedir e a hora certa para perguntar. 4. Pergunte. Outro ponto-chave abordado por Sebatier é que você aproveite seu trabalho para desenvolver suas habilidades e seu networking. Continue fazendo isso em todas as etapas da sua vida, tá? E a longo prazo, diversifique e aumente suas habilidades e seu networking. Overview 5. Vivendo uma vida mais rica. Segundo Sebatier, abre aspas, independência financeira é ter liberdade para fazer o que quiser. Você pode ter isso. Ganhar muito dinheiro rapidamente é possível. Ter muito mais tempo é possível. Viver a vida em seus próprios termos é possível. Você tem uma oportunidade única que muitos não têm. Você realmente pode ter todo o dinheiro que você precisa. Todos os gráficos, estudos de casos, estratégias e números resumem-se a isso. É tudo sobre viver uma vida rica. Entretanto, o caminho para cada um de nós será diferente. Mas a trajetória é mais clara agora, não é verdade? O que outros autores estão dizendo? Tony Robbins, em sua obra Inabalável, aconselha sobre investimentos em fundos mútuos. Fundos de índices e planos de aposentadoria. Mas além do menu usual, também relata princípios básicos e intuitivos para alcançar a paz financeira. Outra obra, e também explora o assunto, é Trabalhe 4 horas por semana. O autor diz que, em vez de trabalhar duro pelo resto dos seus dias em um escritório, esperando a aposentadoria, comece a aproveitar a vida hoje, a partir de uma mudança de mentalidade. Esses dois livros que eu te falei, tanto Inabalável como Trabalhe 4 horas, nós também fizemos pocketbooks. Certo, Lili? Mas como colocar isso na minha vida? Abre aspas. Quais habilidades e experiências você tem? Quais dessas habilidades você pode dimensionar e realmente gerar renda? O que você gosta de fazer? Você pode ganhar dinheiro com isso? Até onde você pode chegar? Pegue 30 minutos e pense qual é o tipo de negócio funciona para você. Talvez você, eu, não consigamos ir de 2 dólares e 26 a 1 milhão e 25 em 5 anos. Certo? Tudo bem. Esse não é o tema central da história aqui, meu filho. O negócio é o seguinte, a mentalidade, as estratégias e o caminho comprovado compartilhados neste livro são uma oportunidade que todos nós podemos adotar, de acordo com a nossa realidade, com a nossa vida, tá? Apesar da estrada ser diferente para cada um de nós, a capacidade de viver uma vida rica é algo que cada um pode seguir em seus próprios termos. É possível para mim, é possível para você, foi possível para o autor deste livro. E aí? O que você achou? Deixa um feedback para a gente, a gente só cresce com a sua opinião. Compartilhe esse material, compartilhe o material, dê um curtir para a gente e a gente se encontra no nosso próximo Pocketbook. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma